Essa chimpanzé tem amizades improváveis. September tem 44 anos, e hoje vive em um dos maiores santuários de chimpanzés do mundo. No passado, ela foi mantida como animal de estimação em uma casa, até que ela cresceu demais e foi colocada em um recinto de concreto. Mas ela foi resgatada e encontrou um novo começo no santuário, onde vive há mais de duas décadas. Porém, no fim do ano passado, seus cuidadores começaram a notar alguns comportamentos diferentes na chimpanzé. Pelas câmeras, eles viram que ela passava bastante tempo sentada ao lado de flores selvagens, e ficava muito concentrada, mas eles ainda não entendiam o porquê. O mistério só foi resolvido quando September começou a aparecer para as refeições, acompanhado de suas novas amigas, as abelhas. Ela deixa que as abelhas caminham pelo seu corpo, mas sempre as coloca de volta, com muita delicadeza, em suas orelhas ou em sua cabeça, para que elas fiquem seguras e protegidas. Já quando ela está deitada, seus cuidadores contam que ela adora ficar observando as abelhinhas passeando pela sua barriga. Ter as abelhas por perto parece confortá-la, e nos lembram o quão importante é que os animais vivam suas vidas em liberdade.